Veja a imagem do Senhor do Bonfim, bem de pertinho, por receber essa água de cheiro das nossas baianas. Ouça o Pai, quando viste a vitória, teus caros e campos daianos. Veja a sagrada corrida, mansão da misericórdia, mansão da graça de vida, mansão da graça de vida, mansão da graça de vida.